Depois que o mau tempo passou, o sol brilhou de novo As águas levaram tristezas e desilusões Os raios de sol que vieram em nosso socorro Fazendo nascer novas vidas, novas emoções O sonho tornou-se um alvo de realidade Brigamos buscando a verdade até encontrar Agora que estamos na rota dos nossos desejos Sabemos que às vezes as brigas nos ensinam mais Eu fui tempestade, solta em alto o mar Você foi a onda que o barco virou Navegamos tanto nos mares da vida Naufragamos juntos neste mar de dor Hoje somos brisa que sobra em rumo a felicidade Porque na verdade após o naufrágio nosso amor florou Somos duas vidas que hoje desfrutam o mesmo carinho Não há mais espinhos em nossos caminhos Brilhou nosso amor 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 Brilhou nosso amor